Uma dica, o cemitério memorial vale da saudade, trouxe novidades pra você, não é mesmo, Félix? Pode chegar, viu? A casa é sua. Prazer estar aqui no seu programa, não é? Muita boa sorte, tudo de bom. E boa tarde também pra senhora, pro senhor que está em casa, especialmente a senhora que é mãe, que é avó, o senhor que é pai, que é avô, todas as pessoas, viu, Karine, que amam e que entendem a importância, o significado da palavra família, receber a notícia e como a pessoa amada faleceu, não é brincadeira. Quem já passou por isso, sabe do que eu estou dizendo, eu já passei na minha família, é algo assim, como se tivessem tirado o chão da gente. Nesse instante a gente tem que ir atrás de casa funerária, ir atrás de cemitério, cemitério público está lotado, funciona de forma precária. E a cabeça da gente sem conseguir raciocinar, né? Sem conseguir raciocinar, e aí que tal, neste instante, ter uma empresa, uma única empresa pra resolver tudo? Esta é a proposta do cemitério Memorial Vale da Saudade, que já está em funcionamento. Antes, porém, acompanha aí o depoimento do grande, do renomado ator Francisco Coco. Veja aí. O momento da perda de alguém querido é muito doloroso. E quase nunca estamos preparados pra lidar com isso. Mas caso um dia seja necessário, você não precisa ser explorado. Consulte o cemitério Vale da Saudade. Uma estrutura que proporciona tranquilidade, conforto emocional, para que você possa dar dignidade à memória de alguém que foi tão especial em sua vida. O cemitério Vale da Saudade. Dignidade por um preço que você pode pagar. É, Karine, a proposta é essa. Olha só, vocês que estão em casa vão fazer agora uma lista com o nome de 10 pessoas amadas, ok? Não precisa ser todo mundo parente de sangue, não. Do coração, né? Isso, do coração. Significa que você pode colocar o afilhado, a madrinha, o gerro, o sogro, a sogra, o amigo, quem você quiser. Quando uma dessas pessoas falecer, Karine, a gente vai tomar aquele baque. Mas vai ligar para o Vale da Saudade e nós vamos resolver tudo. Caixão, coroa de flores, o carro para levar o falecido, o salão de velórios. E o mais importante, o sepultamento no próprio Vale da Saudade. No devido tempo, nós vamos fornecer um ossuário para perpetuar a memória daqueles que partiram. Tudo isso com mensais a partir de R$ 69,00, ou seja, R$ 6,90 para cada participante da lista. Quem ligar agora, 30-22-55-00, ou encaminhar um WhatsApp para 9-969-962-63 e falar assim, eu vi no tambaú da gente, eu vi com a Karine, olha só, não paga os R$ 200,00 de adesão, hein? E se você tem um plano funerário simples, que na hora H vai perguntar para você assim, e agora, vamos levar para qual cemitério? Ora, transfira esse plano para a gente, nós vamos comprar a sua carência. Carência zero e esta pergunta nunca mais vai ser feita, porque você já sabe, nós vamos oferecer o funeral e o sepultamento da pessoa amada em um cemitério particular, que parece um parque ecológico. Mas tem que ligar agora, 30-22-55-00, porque nós estamos falando acima de tudo, Karine, de prevenção. Isso, a gente tem que estar preparado, né? Para todas as coisas. E se disser que viu aqui no tambaú da gente, já sai ganhando. Já economiza duzentão. É, importante. Obrigado, o prazer foi meu e até a próxima. Obrigado. Olha só, o meu...